Não é uma regra que não tem exceção, mas quase tudo possui um logo. Isso facilita a identificação. Quando batemos o olho naquele logo, de cara já sabemos do que se trata. E como tudo possui um logo, Linux possui o seu. E como por trás de todo logo possui uma história, o Tux possui a sua. E lá vamos nós. O Tux é o mascote do Linux. Disso todos nós já sabemos. Mas o que levou a comunidade a escolher um pinguim? Então vamos a sua dramática história. É, a parte do dramática foi só brincadeira. Tudo começa quando a comunidade perguntou se não deveria haver um símbolo para o Linux. Linux pensava em algo que já tinha visto, algo atraente. Algumas empresas que forneciam serviços com Linux já possuíam o símbolo como modelo. Uma dessas empresas tinha um triângulo rosa. Mas Tova, esposa de Linux, sabia que esse símbolo já era utilizado pela comunidade gay. Então eles não poderiam utilizá-lo. Foi aí que Tova deu o ponto de partida sugerindo. Por que não escolhe um pinguim já que gosta tanto deles? Linux disse. É, eu vou pensar no caso. Quando estiveram em Boston, Tova reforçou a ideia da criatura glacial perguntando para cachorro doido e Henry Hall o que eles achavam da ideia. E por fim eles gostaram. Essa história de pinguim sugerido por Tove começa quando Linux esteve no zoológico de Camberra, capital da Austrália. Como Linus gosta muito de animais e está sempre fazendo carinho em qualquer bicho, até mesmo em cascavel, ele resolveu se aproximar do cercado e acariciar um deles, agitando os dedos para chamar sua atenção. Por fim os pinguim se aproximaram e morderam os dedos de Linus e perceberam que não se tratava de peixe. Apesar de ter sido mordido por um pinguim, acabou gostando muito da criatura e queria ver pinguim sempre que possível. Hoje existe até uma placa no zoológico relatando essa história em que afirmam que Linus sofreu com uma doença chamada pinguinites. Olha a ideia. Causada pela picada do pinguim que leva a pessoa a ficar meditando neles. E por fim a doença que fez Linus escolher o pinguim como mascote. Doença ou não, foi esse o fato que levou Tove a sugerir um pinguim como mascote e levou Linus a escolhê-lo também. Henry Hall disse que conhecia um artista que poderia desenhar um pinguim, o que nunca aconteceu. Foi aí que Linus pediu na internet que as pessoas lhe enviassem fotos de pinguins. Não poderia ser um pinguim qualquer. Linus queria um pinguim feliz por ter comido bastante peixes. Na verdade Linus queria um pinguim que tivesse tomado todas e depois passado a melhor noitada de sua vida com a fêmea da espécie. Mas a versão dos peixes é melhor, vai. Deixa assim mesmo. Além do mais Linus queria um pinguim diferente. Geralmente pinguins possuem pés e bicos pretos. Isso é, vai variar da espécie. Mas o mascote do Linus teria que ter pés e bicos laranja. Por se tratar de um pinguim cujo pai fosse um pato. Como se o pato Lino tivesse viajado em um cruzeiro para o Ártico, tomado todas a noite e vivido uma noite de loucuras com uma fêmea nativa. Você tá pensando o quê? Acha que os pinguins de Madagascar aqui tem uma história incrível? Nós somos a elite da elite. Toca aqui. Opa, calma lá. Foram enviadas várias imagens de pinguins para Linus. E Linus escolheu o pinguim de Larry Owen, que na época era artista gráfico na Universidade de Texas, que utilizou o Paint. Quer dizer, não, foi brincadeira, gente. Ele utilizou o GIMP. Larry hoje está ainda envolvido com os projetos F-Spot, que é um projeto que visa gerenciar todas as fotografias digitais do computador. O GTK HTML, que é um renderizador rápido e editor. O Novell Evolution, que é um gerenciador de e-mail, calendário, gerenciador de contato, tudo em um só. e no próprio GIMP. O nome Tux foi dado por James Hughes no lançamento do Cárnio 2.0, quando Linus enviou o e-mail Vamos nomear o pinguim. Linus havia sugerido Homer, fazendo referência ao Homer Simpson, mas por fim acabou recebendo o nome Tux. É dito que o nome Tux é a abreviação de Tuxedo, sei lá como é que fala esse trem, um traje de cerimônia, tanto que Linus já foi capa da revista Business Week utilizando esse traje. Mas na verdade, no mesmo e-mail, dá para notar que o nome Tux faz referência de Torvalds e Unix. Além da revista Business Week, Linus também já apareceu na revista Wired utilizando a máscara do Tux e na revista Seleções e dentre outras revistas. O Tux é destaque em diversas distribuições. É Tux com cachimbão e topete no Slackware, Tux como homem vetruviano no Nopx, Tux com capa e chapéu e vara mágica no antigo Mandrake, Tux como índio no antigo Kurumim, Tux no boot do Ujintu, É Tux no terminal usando o comando calcei ou comando linux loco, Tux no virtualbox, Tux no... Não, nada a ver. Né? Dragão, pinguim, tudo a mesma coisa, tudo quase lá, ó, só que não. Ué, e o que que tem? Qual a dificuldade? O Tux já até apareceu com asas e caldas do dragão de ferro do LLVM? Eu até cheguei a escrever um artigo com esse nome. Tem até Tux em um projeto da Apple? Bom, antigo, né? Mas, bom, já teve. No kernel 4.0, foi utilizado o Tux com uma cara de doido e o kernel recebeu o nome de Herder and a Ship. Ou seja, eu sou uma ovelha. Hoje há várias versões do Tux. É Tux pra todo tipo de gosto. Tem Tux como Super-Homem, tem Tux como Batman, Tux como Pinguim. É... Deu pra entender a piada, né? Existe até mesmo o Tux, que foi lançado em 2009, feito no Inkscape por John Bush. Esse logo foi feito para a conferência Linux na Austrália. Se trata de um filhote de Tasmania usando o bico do Tux. O Tux foi lançado no kernel 2.6.29 como uma forma de uma campanha para ajudar a salvar a espécie que está entrando em extinção por sofrer de um raro câncer. Essa já não é a primeira campanha que a Linux Foundation participa. Recentemente, em abril desse ano, para ser mais específico, a Linux Foundation participou também junto ao Greenpeace em uma campanha referente aos pinguins. E essas são só algumas das aparições do Tux com estilos diferentes. Mas as aparições do Tux não foram somente no universo das distribuições. Ele já apareceu pintado no chão da cidade de Pune, na Índia, em um vídeo em que criticam All Gore, como brinquedo na empresa October Toys, no cartão de crédito da Linux Foundation, no monumento russo, como mosaico. Eu já achei o Tux até mesmo na cozinha da minha irmã. Não, o legal é que eu pedi para filmar para esse vídeo, aí ela vai e arranca o Tux e me dá em um Tupperware. Tem base em um trem desse? Existe até mesmo uma versão feminina do Tux no jogo X-Tux, cujo nome é Gaon. E no jogo Super Tux, em Super Tux Cart, existe uma versão feminina do Tux também chamada Penny, que ela é púrpura e rosada. E no Tux 2 tem uma versão do Tux feminina também chamada Trixie, e também em um jogo chamado Free Sieve, que tem uma líder fêmea chamada Tux-T. E falando de jogos, existe uma lista de jogos em que o Tux aparece, como Open Arena. Existe um personagem nesse jogo, cujo nome é Tux, ele utiliza uma toca de pinguim. O jogo Pingus, o jogo Free Droid RPG, em que o Tux é o principal protagonista. Team Fortress 2, o pessoal que usa Steam já conhece isso aí. O Tux aparece nesse jogo como um item colecionável. Super Tux, que seria uma cópia do Super Mario. O Tux Cart, que seria outra cópia do Mario, só que do Mario Kart. Tux Math Scrabble, que seria uma versão para matemática. Tux Words Myth, Tux Paint, Tux of Math Command, Tux Typing, Tux Racer, ou Extreme Tux Racer, o First Sieve, que foi mencionado que é um clone do jogo Civilization. War Mux, War Mux, Frozen Bubble, Land City NG, no jogo Dragon Fable, tem um pinguim que recebe o nome de Linus. E é mencionado também que o Tux aparece no jogo Open Sonic, The Hedgehog. E para finalizar, nós temos o Tux Droid. Eu conheci o Tux Droid uma vez assistindo o Linux Journal. Se trata de um robô, no formato do Tux, que você pode utilizar ele para saber as notícias, receber e-mail, falar via chat, tem um monte de porcarinhada nele. Talvez foi daí que tiraram a apresentação do jogo Chara. Agora dê-me o seu texto inicialização. Olá, eu sou a terceira geração AX400 Android. Eu posso olhar para a sua casa, fazer a cozinha, cuidar os filhos, eu organizo suas apoições. Eu falo 300 idiomas e estou totalmente à sua disposição como um parceiro sexual. Agora dê-me algo em alemão. Eu sou a AX400 Android 3ª Generation, criado como seu pessoal e seu parceiro. E um parceiro. Melhor assim que a gente evita situações desagradáveis como essa. Já não é a primeira vez que vemos sácheras como essa. Se liguem nesse coelho muito doido aqui, E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar. Não esqueçam de deixar seus comentários também. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever. Aproveitem e passem também na DioStore, que estão cada vez com mais produtos por lá. Não deixem de passar no BazingaTV, que é um site voltado para a cultura nerd em diversos assuntos, como filmes, séries, jogos, mangás, animes, HQs... Como informações voltadas para o conteúdo de um filme, sua história e review. Putz, achei até que o Akira vai virar filme, a bagaça, só que da hora. É isso aí. Um abraço e falou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.